Coordenador técnico da transição, Aluísio Mercadante, falou sobre os ministérios do próximo governo. A Paula Lobão tem mais informações. O presidente eleito Lula vai desmembrar o atual Ministério da Economia em três pastas. Fazenda, Planejamento e a terceira, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo coordenador de grupos técnicos do Gabinete de Transição, o ex-ministro Aluísio Mercadante. Nós tínhamos o Ministério da Fazenda, MEDIC e MPOG. Essas estruturas vão voltar a existir, tá certo? O Brasil era muito mais eficiente e tinha políticas muito mais competentes com essa distribuição do que você pegar e jogar tudo na economia, porque toda demanda intra-governo está no Ministério de Planejamento e Orçamento. É fundamental, inclusive, para aliviar o Ministério da Fazenda para cuidar da política fazendária, macroeconômica, etc. Esses três novos ministérios entram na disputa pelos partidos aliados que querem postos estratégicos e dariam a Lula mais margem de negociações para atender os interesses dos partidos e formar a base do novo governo dele. Mercadante disse ainda que o presidente eleito Lula também definiu que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Agência de Promoção de Exportações, a Apex, ficarão na alçada do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Então, nós somos contra essa visão de um banco que fica acanhado, um banco sem capacidade de financiamento, sem impulso à indústria, sem atenção à micro e pequena empresa. O BNDES tem que ser fortalecido sem comprometer recursos do Tesouro. É isso que tem, e tem instrumentos modernos para fazer isso e que ele pode alavancar, e que ele pode aumentar a sua capacidade de crédito, principalmente, como eu disse, para o financiamento de médio e longo prazo, que é o grande desafio do país. Segundo o Mercadante, os membros do grupo técnico também defenderam que o futuro governo avance com uma proposta de reforma tributária nos primeiros seis meses de gestão.